Hã? A placa é essa? Fala galera, beleza? Pelão aqui Hã? Tá, né? Tem outra aqui. Que tanto de placa é essa, velho? Bem-vindos a mais uma série machínima Uma série machínima? Tá, eu ainda não sei o que é uma série machínima Fugir das aulas, mas tudo bem É... Comente ideias, quem sabe Quem sabe elas não serão colocadas nessa história XD Setinha 3 Tá, eu não tô entendendo nada Mas tudo bem Vamos lá Eu preciso de encontrar algum lugar Porque essa terra, olha Ela tá toda É... Sei lá, não funciona, entendeu? Não dá pra plantar A plantação demora, fica seca E aí, dá aqueles pão ruim Nossa, eu preciso de achar uma coisa boa Ai, mais placa, meu Deus Já deixa o like O que que é um like? Eu tenho uma maçã, serve? Eu não vou deixar uma maçã Porque eu tenho... Preciso de comida, né? Tá bom, fica com essa... Com essa madeira aí Eu não sei por que, mas... Tem outra aqui, deixa eu ver É... Vídeo dessa série Toda segunda Às... No meio-dia Tá bom Mas que sério Tá, né? Tem terra ali, velho Olha só Verdinha Meu Deus Eu preciso dessa terra Tem terra verdinha, mano Vamos lá Ah, que beleza Vou fazer... Preciso de... De um... De uma comida boa Eita, meu Deus Tem uma... Uma casa quebrada ali, velho Será que tem alguém lá? Não Quebrada não Ela tá sendo inconstruída, na verdade Então É mais mal notícia ainda Bosta Deixa eu ver aqui Eu tenho só 16 flechas Eu não sei se vai ser o suficiente Mas vamos lá, né? Tá Vamos devagar aqui Ver se eu não vejo ninguém Eu não tô vendo ninguém até agora Vamos ver se tem alguém lá de cá Não Deixa eu dar uma olhada de longe, né? Ver se não tem ninguém aqui à volta Bom, parece que tá abandonado, né? Não sei Deixa eu ver É, parece que tá abandonado Não tem ninguém aqui Calma aí Nossa, isso dá um medo de ter alguém aqui, mano Não tem ninguém, não É, não tem ninguém Por que que a pessoa deixou aqui? Será que ela ainda vai voltar? É, não sei Provavelmente ela deve ter morrido por algum bicho aqui, né? Como essa terra aqui, ela é boa E tem água Aí os animais vêm tudo pra cá, ó Tem cavalo, tem tudo Tinha umas vaquinhas de perto Ah, eu acho que eu vou ficar aqui Provavelmente ele não deve tá mais vivo, né? Ele provavelmente deve tá morto Eu vou reconstruir ela Aproveitar aqui enquanto tá de dia Porque à noite Os bichos Comem a solta Bom, deixa eu Tirar aqui Ai, minha perna Tá Hum, vamos lá Bom É É Eu acho que por enquanto tá bom Eu só colho com um telhadinho aqui agora Cadê minha 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 mesinha aqui Deixa eu fazer aqui um É Deixa eu cortar essas tabas aqui Só um pouco Pra eu fazer um teado aqui Acho que isso já dá Aí eu coloco aqui, ó Aí fica 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 Suça Bom Eita, priula Porque aí talvez eu posso fazer um Segundo andar pra cima, né? Já que ela é Bem altinha Eu acho que seria legal É Eita, acabou Eu pensei que ia ser o suficiente Bom Se aqui não der agora Pode fazer Ai Meu Deus Meu Deus Tá Hum Agora eu preciso de uma escada, né? Eu vou colocar uma escada aí Porque quando eu quiser subir lá em cima Deixa eu fazer uma portinha aqui Hum Tá Vamos colocar aqui É Por ser uma casinha feita Rápido assim, né? Tá legalzinha Eu sou meio louco Às vezes Fico falando sozinho Não sei porquê Mas Fazer o que, né? É a vida Eita Vai dar só isso Ah não Dá mais aqui, ó Beleza Esse aqui já é Ixi Só três dava Bom que já tem mais, né? Pronto Bom Acho que eu vou Colocar um baú aqui, né? Porque Já Essas pedras aqui Essas madeiras Tá pesando aqui No meu bolso Minha mochinha aí Tá Tá canseira, bicho Vamos colocar aqui Ah, deixa eu guardar Essas pedras aqui Essas madeiras aqui Putz grilo, hein? Ô louco Beleza É Bom Eu preciso de fazer uma plantação, né? Deixa eu Deixa eu tirar esses matos aqui perto Eu preciso de fazer uma plantação urgente Porque quanto mais rápido eu fizer Ela vai nascer, né? Mais rápido ela vai nascer Ai Uma frutinha Deixa eu ver Aí Bom que eu já pego alguma semente aqui Deixa eu ver O que que é isso Ah Blueberry Que legal É também pra plantar E essa outra aqui Eu conheço É semente pra plantar É Fazer pão Deixa eu Fazer aqui uma Vou fazer uma Enxadinha, né? Bom Eu não sei se eu planto lá perto da água Ou se eu planto aqui mesmo Porque essa terra aqui Ela é boa De todo jeito Vai crescer mais rápido do que Lá naquela de lá, ó E eu espero que ela Lá não Vem pra cá também Que tá tão bonito, né? Verde e tal Se lá Ficar igual Não Se aqui ficar igual lá, né? No caso Ah, eu acho que eu vou fazer perto ali, ó Deixa aqui perto mesmo Deixa eu tirar aqui Olha, saiu uma outra Legal Deixa eu fazer aqui mais perto Olha outra dessa Eita Eita Tem um buracão aqui, hein? No Tá Olha, tem alguma coisa ali, ó Eu não sou muito bom em mineração Mas Eu vou ter que começar a aprender, né? Porque Morando sozinho Eu vou precisar de me equipar melhor Ixi Eu não tenho terra, mano Ai meu Deus Tá escurecendo Tá Tô dito Eu vou ter que ficar acordado Porque Eu tenho que organizar esses trens aqui E eu não tô afim de Dormir no chão, né? Bem que é a única opção, né? Fazer o que Bom, eu vou colocar aqui Essas terras aqui Aqui na água Que aí eu já posso Aí Já posso colocar aqui já as plantinhas Bom Eu acho que eu vou colocar um em cada fileira, né? Aí fica mais organizado Eita Acabou mais de novo as terras Deixa eu já plantar essas Vou plantar lá na ponta Pode ser mais seguro, né? Deixa eu plantar essas daqui primeiro Porque essas daqui Eu vou fazer diferente É, legal Bom Deixa eu pegar mais terra aqui Eu devia ter feito uma pá, né? Porque eu pegava mais rápido Nossa Bastante semente Gostei Eu acho que isso já vai ser o suficiente Eu espero, né? Beleza Eu tenho que ficar de olho Pra não vir nenhum bicho aqui Beleza Ah Aí Ai meu Deus Já tem um ali já Aí eu tenho que economizar a flecha, velho Ainda errei ainda Eu tenho que treinar minha mira Beleza Eita Vou precisar de mais Meu Deus Bom Deixa eu já plantar essas vermelhinhas aqui Ué Ah, era só azul As vermelhinhas eu já plantei Ué Eu tô ali aqui olhando Cadê as minhas vermelhinhas? Nossa Eu não sei o nome delas Eu nem vi lá direito Tá Vamos aqui Bom, acho que isso aqui já dá Se isso aqui não for Eu posso arrancar o planeta inteiro E colocar aqui Porque Vai meu filho Bom Essa vida minha Tá muito Bosta Eu podia Sei lá Anjar alguma coisa Mais interessante Né Pra eu fazer Porque Meu Deus Ele tá me encarando Tirar esses daqui Se aparecer mais um Já planta Não tem um dor Se nada Nenhuma pedra Que senão eu colocava aqui Ó Pra eles não ficar Pra os bichos não ficar subindo aqui A toa Deixa eu colocar aqui Ah, nem ficar arrancando Porque a mão é muito chatice Velho Sujar tudo Ã Nossa senhora Deixa eu colocar aqui E essa aqui Vou furar aqui também Ó Aí depois eu posso aumentar pra cá Beleza Tem até umas areias aqui Ó Depois eu posso achar uma cana de açúcar Tem ali Beleza Só que eu vou lá pegar agora Porque tem uns bichinhos lá Que eu não tô afim de enfrentar Aí Saca Deixa eu ver aqui Bom É Ai Bosta Não Sai fora Aí Quase Ele ainda me Conseguiu Dar uma zunhada Tá Tá vindo mais Velho Aqui tem bem mais Mais bicho Bom Obviamente que deve ter mais tudo Né Porque aqui é um lugar procurado Bastante Que é um Um lugar com Com terra Boa Né E tal Ai Olha só mano O cara O bicho Apareceu do nada Tá Eu preciso de voltar pra casa A plantação já tá tudo ok Ai Quase que eu caí nesse buraco Aqui Tá Vamos rápido Vamos rápido Eu tô já Todo machucado Ai Tem um esqueleto Corre Tem um esqueleto E uma arranha Ai Bosta Corre Uh Nossa Mito Pera Eu preciso de uma tocha Aqui ainda não tá Não tá totalmente Defesa ainda Deixa eu pegar aqui uma Fazer uma Fazer uma Fornalha Rapidão Aqui Na minha Mesinha De construção Aí Agora eu preciso de Preciso de Ah Não tem carvão Bom Vou ver se eu Consigo Transformar essa Essa madeira bruta Aqui em carvão Né Que eu tô precisando De tocha Deixa eu já Pegando aqui Uns Esti Um Fazer Uns Sticks Né Fazer uns Uns gravetos Porque Vamos fazer Minha Tochinha Boa Aí Nossa Luz Eu acho que Vou colocar aqui Cima também Eita Já tem Uma aranha Mano Duas Sério Isso Ai meu Deus Pera Eu tô Com muita Fome Eu preciso De comer Ai Beleza Vamos ver Onde elas Estão Ai Miserável Matei Uma Opa Morreu Bom Melhor não ficar Aqui em cima Porque as arenas Conseguem vir E não vai ser Uma boa ideia Eita Porque que quebrou Aqui Tá Deixa eu colocar Aqui então Né Tá Deixa eu ver De cima Tá ali Beleza É Fazer o que Né O jeito É dormir Aqui no chão Agora Vou colocar Aqui Essas lajes Pra pelo menos Não dormir No chão Né Nessa pedregulha Eu acho que Eu vou colocar Mais embaixo Não sei Calma É Aqui tá bom Bom Então bora dormir Né Ai Bora dormir Deixa eu desligar A luz Vamos desligar A luz aqui A luz lá de cima Tá atrapalhando Bem que eu coloquei A luz Só que eu já vou Tirar ela Que que adiantou Né Porque pra dormir Tem que ser no escuro Porque senão nem rola Bom Então é isso Boa noite Tchau 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 Tchau